aqui pela primeira vez, eu conheci outros irmãos ontem também, conversando, ó, eu tô aqui pela primeira vez, pela primeira vez, e parece que já tá em casa. É normal, natural que a pessoa fique meio envergonhada, acanhada, não sabe pra onde ir, pra onde vai. E a turma que chegou aqui pela primeira vez, estão aqui pela primeira vez, já estão familiarizados, já conhecem todo mundo, já estão brincando, já conhecem todo o local, isso é muito bom. Irmãos, eu compartilho da dor, da luta de cada um de vocês. O momento que mais marca a minha vida aqui, são as histórias. E podem ter certeza que, se for possível, eu fico à madrugada ouvindo as histórias de vida, de testemunho dos irmãos. Além desse momento precioso que é transmitir a palavra de Deus, ouvir as histórias de vida de vocês, suas lutas, seu sofrimento, mas também a glória no sofrimento, as tribulações, mas o consolo nas tribulações, me anima, me anima. Ouvir vocês é como que combustível pra minha vida. Eu volto pra São Paulo, lembrando de cada detalhe, cada história que vocês me contaram, na refeição, no corredor. E ontem eu pude ouvir muitas. Que se eu fosse narrar aqui, ficaríamos o dia inteiro só ouvindo as histórias que eu guardo no meu coração. Entre as histórias que eu ouvi ontem, o irmão José me procurou. Ele falou, pastor, eu estou aqui pela primeira vez, mas estou com o coração apertado. E eu falei, mas por que, irmão José? Na segunda-feira, no primeiro dia, na hora do lanchinho ali à noite, eu fui pegar um copo de chá pra minha esposa, Berenice, cadê Berenice? Está ali, Berenice. Eu fui pegar um copo de chá pra minha esposa, e no que eu fui virar, não foi isso? Foi isso. No que eu fui virar, pastor, o copo caiu da minha mão. E foi no pé de uma senhora, que eu não tive tempo de pedir desculpa, não sei quem foi, não viu o rosto, sumiu. E, pastor, eu queria pedir perdão pra essa pessoa. Eu falei, irmão José, mas quem disse que a pessoa está chateada com o senhor? Um acidente, isso acontece. Ah, pastor, mas eu não vi, era o mínimo que eu podia fazer, minha irmã, me perdoe. Eu vacilei aqui, o copo escorregou, caiu no pé da senhora, estava levando chá pra minha esposa, e o irmão José, eu estou incomodado com isso, pastor. Eu falei, então, o que o senhor quer fazer, irmão José? Eu vou orar com o irmão. Ah, pastor, eu quero pedir perdão pra essa pessoa que eu nem conheço. Então, o irmão José está aqui, pra pedir perdão. O pé que ele derramou, o copo de chá na segunda-feira, ele não sabe quem foi, ele só quer pedir perdão, se o pé está queimado, se machucou. O fato é de que o irmão José, a partir de hoje, ele vai fazer parte de um grupo chamado Lava Pés. Mas, olha, ele só quer pedir perdão pra essa pessoa que talvez nem lembre. Mas, talvez não esteja aqui. Já foi embora, será? Não, não sei. Não foi embora, está aqui. Não? Caiu atrás, irmão? Mas, agora eu estou aliviado. Amém. Tranquilo, irmão José? Tranquilo, agora estou tranquilo. Posso morrer em paz. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Muito obrigado pela oportunidade, primeiramente a Deus, e depois ao Senhor. Amém. Irmãos, nós temos muito o que aprender uns com os outros. Lembrem sempre disso. Na terceira idade, nós temos muito o que aprender. E, lá no meu grupo da terceira idade, os irmãos falam assim, pastor, mas, quanta sabedoria, quanta coisa você tem pra nos ensinar. Eu falei, vocês estão enganados. Eu que estou aprendendo com vocês, o que eu estou pregando, o que eu estou falando, são o que vocês estão me ensinando, o que vocês estão passando pra mim. E eu falei pro meu pastor titular, ele veio um dia conversando comigo, ele falou, ó, a gente tem que sentar aí pra remanejar os ministérios. Eu falei, o senhor pode remanejar pra qualquer lugar, mas se me tirar da terceira idade, eu estou fora. Essa eu não aceito, não. Eu estou lá, eu estou na terceira idade, ninguém me tira. Eu entrei e não saio. Porque a terceira idade tem mais paciência. É, tem mais paciência. Como diz um poeta lá na igreja de Vila Mariana, irmão Miguel, ele fala o seguinte, pastor, é muito bom chegar na terceira idade, porque também da terceira idade ninguém sai, então é bom chegar lá. Bom, irmãos, brincadeiras à parte, eu, quando voltar pra casa, preciso pedir também, irmão José, perdão pro meu cachorro. É, é verdade. Eu falei, eu falei mal dele desde o primeiro dia. e pra mim tava tudo normal, tudo certo, não tinha problema nenhum, viu, pastor Valentim. Mas hoje de manhã fui fazer minha caminhada e quando eu voltei, inclusive às sete horas, o pastor Marcos ali, ué, não vai caminhar? Eu falei, rapaz, se você marcar caminhada às sete horas pra terceira idade, se você marcasse às cinco, cinco e meia, estaria no horário normal. E seis horas eu fui fazer minha caminhada, o pessoal já tava também tendo tempo de oração e fui fazer minha caminhada de oração e quando eu estava lá em cima ali daqui do condomínio, na parte mais alta, no final do condomínio, eis que surge uma coruja. Bicha grande. Ela olhou pra mim e eu abaixei a cabeça. E eu fui andando bem devagarzinho lá na parte mais alta do condomínio condomínio e de repente eu falei, pronto, vai me levar. E aí ela começou a dar uns rasantes, rapaz. E teve uma hora que ela parou e fez assim, na minha frente, assim. Ô, Brás, ela fez assim, eu falei, já era. Não, era coruja. Coruja misturada com águia. Um carcará. Aí eu olhei e falei, já era, virei café da manhã pros filhotinhos. E aí eu fui andando bem devagar, de repente eu escutei um latido atrás de mim. Uau, 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 falei, pronto. Se a coruja não me ganhar, hoje é o cachorro que me leva. Mas é um salsichinha, rapaz. Amarelinho. veio com tudo, entrou na minha frente e começou ali a chamar a atenção da coruja, tipo, passa, filho, anda, menino. Eu passei, feliz da vida, salvo, e o salsichinha me acompanhou a caminhada inteira. Aí eu cheguei, agradeci a ele, me salvou, foi meu companheiro. Falei, olha, quando eu chegar lá, vou até pedir desculpa pro Rambo, que eu falei mal dele. Entrei, tomei café, tava tomando meu café, na verdade. Nisso passa um, uma pessoa da equipe, chamado Branco. E ele para assim, olha pra mim e fala, pastor, aquele cachorro ali é seu? Falei, filho, eu não moro aqui, eu sou de São Paulo. É, mas o senhor fez carinho nele, caminhou no condomínio com ele, trouxe ele até aqui, eu falei, big brother nesse lugar agora? Vocês estão me vigiando, estão com uma câmera? Estão vendo o que eu tô fazendo aqui? Além dessa, que tá aí, tem outras? Aí ele, não, só te pedir um favor, quando só terminar o café, leva ele de volta lá pra... Aí eu fiquei pensando comigo, queria ver se fosse o Augusto Nicodemo, se ele ia mandar também levar de volta. Aí o Valentim disse, é, pastor. É, o cachorro estaria junto também. Então, irmãos, vamos então começar esse nosso tempo precioso da palavra do Senhor. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias. segundo a Coríntios, capítulo 4, versículo 8, ao versículo 10, e depois o versículo 16. Segundo a Coríntios, capítulo 4, versículo 8, ao versículo 17, ou versículo 10, perdão, e depois o versículo 16. está aí também, telão, não é? Diz-nos a palavra do nosso Deus. versículo 16, Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos por esse testemunho vivo que acabamos de acompanhar através do teu servo, irmão José, de cada irmão, Senhor, que veio a este lugar para também colocar diante de ti suas lutas, suas dores, construir amizades, pontes, renovar a força que vem do Senhor, pois sabemos que somos vasos frágeis, mas o poder vem do Senhor. Revista o teu povo com tua graça, com o teu sustento, com a tua força. E mais uma vez, pedimos que o Senhor fale aos nossos corações nesta manhã. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ontem nós vimos que nós precisamos do poder divino tanto para preservar como para nos usar. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, o apóstolo Paulo está lembrando que esse vaso é um vaso que Deus quer usar mesmo diante de toda a sua fragilidade, da sua fraqueza. gosto das palavras do reverendo Hernandes Dias Lopes que um dia falando para pastores, ele disse que o importante não é o obreiro, mas a obra. Ele também mencionou que a glória não está no pregador, mas na pregação. E nós poderíamos estender essa ideia também pensando no vaso que o que é valioso não é o vaso. mas sim o tesouro que o vaso leva. O vaso pode ser novo, ele pode ser velho, ele pode estar trincado, ele pode estar colado, o vaso pode carregar o marcapasso, o vaso pode ter prótese, o vaso pode estar cheio de remendo, mas o valor que está dentro do vaso, isso que é importante, o tesouro do vaso, e não o vaso em si. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, podemos perceber o apóstolo Paulo com a sua vida machucada, quebrado, desanimado em alguns momentos, ferido, decepcionado com situações do ministério, com pessoas que queriam glórias para si, pessoas que o perseguiram, pessoas que o machucaram, pessoas que o humilharam, e ele então vai dizer que o importante não está na estrutura física dele, e sim no conteúdo que ele carrega, que é o evangelho, que é a glória, a palavra de Deus. Por isso, em Cristo, nós devemos, como um vaso de barro frágil, devemos lembrar que carregamos um precioso tesouro. E você está na terceira idade, e se considera um vaso velho, cansado, o Senhor também quer usar esse vaso como um precioso tesouro que ele tem a entregar e a oferecer àqueles que recebem a Jesus como salvador de suas vidas. Deus nos criou a maneira que nós somos, cada um, Deus fez de uma forma para usar, para a glória dele. Isso aconteceu na vida do apóstolo Paulo. Mencionei para os irmãos ontem, Atos, capítulo 9, versículo 15, que o Senhor vai usar Paulo, usou Paulo como instrumento para pregar o evangelho aos gentios, às autoridades. E assim, Deus chamou cada um de nós, cada vaso no seu formato, para usar na sua obra. Com isso, temos que lembrar que toda obra cristã existem três elementos. Toda obra cristã, o ministério pastoral, diaconal, o ministério de ação social, o ministério da terceira idade, cada departamento, professor de EBD, quem canta, quem louva, quem toca. Temos que lembrar que o poder vem do Senhor. O poder é do Espírito. A mensagem é a palavra de Deus e o instrumento somos nós. O poder vem do Senhor. A mensagem é a palavra e o instrumento somos nós. Diante disso, irmãos, nos resta lembrar também que o vaso precisa estar limpo. Assim como Paulo vai dizer em 2 Timóteo, se você se mantiver puro, será um utensílio para fins honrosos. Deus quer usar você. O Senhor tirou pessoas das drogas. Vocês já ouviram falar do ministério chamado Cristolândia. Pessoas que saíram da Cracolândia. Nós temos muitos pastores, missionários, que no momento que conheceram a Jesus como Salvador, foram limpos pelo sangue de Cristo Jesus. Foram transformados por Cristo Jesus. E nós encontramos muitos pastores e missionários pregando dentro da Cracolândia, sendo um vaso levado por Deus, porque agora não estão mais cheios das drogas, mas cheios do Espírito. E cheios do Espírito estão levando o poder de Deus para aqueles que estão cheios das drogas. E o Senhor assim continua usando vasos e velhos, quebrados, machucados, frágeis para a sua glória. Amém? Amém. Nessa manhã, eu quero continuar pensando com os irmãos que, assim como um vaso frágil, as nossas limitações físicas, eu também posso sentir uma renovação interior. Mesmo com as minhas limitações físicas, eu também posso sentir uma renovação interior. E isso que nós acabamos de ler no texto de 2 Coríntios, capítulo 4. O apóstolo Paulo, ele faz aqui um paralelo, ele faz aqui uma observação no momento em que ele encara a tribulação, atribulados, pressionados, com também um sentimento que ele diz que não está... Olha, eu sei que eu estou passando por tribulações, eu estou pressionado. Se quiserem me dar um microfone sem fio, não tem problema. pode continuar? Então, ele está dizendo, olha, eu sei que a pressão é muito forte, mas isso não significa que eu estou esmagado, que a minha esperança acabou, que a minha missão terminou. O apóstolo Paulo também está lembrando que embora as suas limitações físicas, ele podia sentir ali uma renovação interior, o cuidado de Deus, por isso ele não desfaleceu, ele vai também dizer versículo 8, embora eu esteja perplexo com tudo que está acontecendo, eu não fui desamparado, ou seja, eu não fui abandonado. Esse é um sentimento de muitos idosos, ficam perplexos com a situação do mundo hoje. Pastor, eu estou assustado, pastor. Pastor, chega a dar até medo, eu não sei o que vai ser do futuro dos meus netos, eu não sei o que vai ser daqui a alguns anos. As pessoas estão vivendo de uma forma, pastor, que está sendo assustadora. Paulo teve esse sentimento de ficar perplexo, assustado, apavorado, com todas as pressões que ele sofreu, também no seu ministério, na sua vida, mas ele diz, eu não fui abandonado, e nós não fomos abandonados, a gente fica assustado com esse mundo, sim, com a maldade, com a violência, com tudo que está acontecendo, mas em nenhum momento o senhor nos abandonou, e nem vai abandonar sua família, nem a sua geração. Ele também vai dizer no versículo 9, o sentimento de se sentir perseguido, parece que tem alguém ali, um bafo quente ali, atrás dele, parece que tem alguém vigiando o tempo todo, perseguindo os passos dele, esteira nele, e diante disso, no versículo 9, Paulo vai dizer, mas em nenhum momento eu fui abandonado, desamparado, ele fala do abatido, olha, eu cheguei a ser derrubado algumas vezes, mas eu não fui destruído, quantos de nós na nossa vida, no nosso anos de vida, fomos derrubados, golpes desse mundo, golpes que nos derrubaram, que talvez deixou você por alguns instantes nocauteado, no chão, machucado, e alguém estava ali contando, um, dois, três, quatro, cinco, aí Deus chega para você e fala, levanta, aí você levanta meio que aquela pancada forte e continua a luta do dia a dia, essa é a vida cristã, como eu mencionei para vocês ontem, nós temos que lembrar que o sofrimento traz glória, temos que lembrar que as tribulações, o consolo, na vida cristã você não tem só a glória, você tem o sofrimento e do sofrimento vê a glória, na vida cristã você tem as tribulações e das tribulações vem o consolo, tem muito crente querendo tirar o sofrimento e pensar só na glória, tem muito crente querendo tirar a tribulação e ver só o consolo, mas a palavra de Deus nos mostra que existe a morte e a vida, a gente morre a cada dia, olha o que diz o versículo 10, o apóstolo Paulo diz, levando sempre no corpo morrer de Jesus para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, irmãos que privilégio é poder morrer para Jesus, Paulo teve tanta certeza disso, que lá em 2 Coríntios capítulo 1 versículo 9 ele disse, de fato esperávamos morrer, ele tinha essa ideia, acabou, agora eu vou morrer, mas então ele responde, mas como resultado deixamos de confiar em nós mesmos e aprendemos a confiar somente em Deus que ressuscita os mortos, já aconteceu na sua vida de você pensar, acho que agora meu fim chegou, meu tempo aqui acabou, passou, eu pensei que ia morrer, eu pensei que ia morrer, e aí de repente vem a palavra do Senhor ao seu coração, você abre os olhos, depois de uma cirurgia, eu ainda estou aqui, e aí você deixa de confiar em você mesmo, e você aprende a confiar somente em Deus, pode ser uma coisa pequena para uns e grande para outros, deixa eu contar para vocês aqui uma experiência que eu tive mês passado, sem ser aquela que eu contei ontem, eu tinha muito medo de dentista, meus pais me levavam quando criança para um hospital escola, aí eu parava nas mãos de alunos, e eu lembro uma vez que eu fui fazer uma obturação de um dente, e tinha um grupo de alunos extraindo o dente de um adulto ao meu lado, e eu nunca vi tanto sangue, tanta mão, tanta gente, aquilo ficou na minha cabeça, e eu passei durante anos fugindo de dentista, só ia para o dentista quando sentia dor, e aí eu comecei então um tratamento, e aí fui ao dentista e a pessoa disse, olha, tem que extrair um dente aí, esse dente aí de trás, não vai dar nem para restaurar, aí eu pensei, estou ficando velho, aí eu falei, tá bom, marca a data, aí a pessoa marcou a data para extrair o dente, no dia que era para extrair, eu fiquei tão ansioso, tão nervoso, que eu não fui, liguei para dentista e falei, pode remarcar? Ela, posso, então remarca para daqui a uma semana, no dia que estava remarcado para eu voltar na consulta para extrair o dente, um irmão idoso me ligou, irmão Edival, pastor, vamos almoçar, eu pensei, bom, vou extrair às 16 horas, talvez seja o meu último almoço, né? Vamos almoçar, irmão Edival. E aí ele me levou na padaria, lá próximo de onde ele trabalha, ele trabalha até hoje, um senhor de 80 anos de idade, tem um escritório de advocacia, e aí estávamos almoçando, eu falei, irmão Edival, aproveitando que o senhor está aqui, queria abrir meu coração para o senhor, pedir oração para o irmão, ô pastor, pois não, o que que houve? Vou passar para uma cirurgia hoje à tarde, meu Deus, pastor, cirurgia, eu falei, é, eu também queria conversar com o senhor de um problema, eu falei, ah, mas deixa eu falar o meu primeiro, irmão, vou ter que extrair um dente, estou apavorado, ele pegou assim na mesa e bateu assim, e usou uma expressão, que eu não sei se foi palavrão, mas até hoje eu não sei que expressão, mas que paedia, e olhou sério assim para mim, né? Um dente, pastor, extrair um dente, pastor, e o senhor está nervoso, preocupado, falei, irmão, eu estou apavorado, deixa eu falar para o irmão, porque que eu convidei o senhor para almoçar comigo, eu vou internar amanhã de manhã, e vou passar para uma cirurgia na coluna, e o médico falou que dependendo, eu posso não mais andar, e o senhor está preocupado com dente, aí eu falei, então, irmão de vó, eu vou orar pelo senhor, não, eu que vou orar por você, então, o senhor ora, irmão, posso pagar o almoço, também não, eu que vou pagar o almoço, e vai arrancar esse dente, menino, você é como um filho para mim, e depois me visita no hospital, cheguei à tarde para extrair o dente, deitei lá na cadeira, a moça veio com aquela agulha assim, se aproximando, e eu falei, nome do pai, do filho, do espírito, fui clamando, ela botou a agulha, apertou lá, anestesia, e tirou, amarrou, eu falei, quando é que a senhora vai arrancar? Já arranquei, já, falei, assim? Ela é, falei, poxa, que legal, acabou, ela, tem dois sisos para tirar, tira agora, ah, ah, vai, pode tirar os dois aqui, senhora, ela, não, só daqui ao mês, tem que esperar fechar esse, tem que marcar lá do plano, então tá bom, depois eu volto, mas não tem mais medo não, dia seguinte, eu fui visitar o irmão Edival no hospital, lá estava ele na cama, e eu cheguei perto dele, e o que ele diz para mim, e aí pastor, como é que foi o dente? Eu falei, foi tudo bem, e como é que está o senhor? o médico disse que eu vou poder, vou andar, e que a cirurgia foi um sucesso, tem horas que a gente pensa que a gente vai desfalecer, tem horas que a gente pensa que a gente vai morrer, e ao mesmo tempo, Paulo também está dizendo aqui, agora no capítulo 4, mesmo que a gente pense, olha, agora acabou, a minha hora chegou, eu vou morrer, ele faz o contraste para dizer, mas nós não desfalecemos, no versículo 16 ele diz, mas nós não desanimamos, literalmente Paulo está dizendo, nós não entregamos os pontos, a situação está difícil, a situação está pesada, a situação está caótica, eu estou vivendo um momento muito difícil na minha vida, mas nós não vamos entregar os pontos, eu não vou entregar os pontos, Paulo está dizendo, não faltava motivos para Paulo dizer, eu desisto, estão me perseguindo, querem me matar, me batem toda hora, me prendem, estão me traindo, eu prego a palavra, e um grupo lá de judaizantes levantam contra mim, eles querem chamar atenção para eles, eles querem a glória para eles, e eu estou me doando, eu estou me sacrificando, eu estou colocando aqui o meu corpo, tudo em prol do evangelho, sinto que vou morrer, não faltava motivos para Paulo ter todo esse tipo de sentimento junto, e ao mesmo tempo ele dizia, mas eu não vou entregar os pontos, mas eu não vou desistir, e o que que impediu Paulo de não ficar desanimado, o que que impediu Paulo de dizer, olha, mesmo com os conflitos da vida, eu não vou desanimar, eu não vou entregar os pontos, a resposta está na palavra do Senhor, ele sabia o que possuía em Jesus Cristo, em vez de se queixar do que ele não tinha, Paulo se apega e se alegra naquilo que estava ao seu dispor, à sua disposição, em vez de se queixar no momento em que ele estava vivendo o que era difícil, Paulo, e nós vamos ver isso amanhã, Paulo começa a olhar para uma vida depois dessa vida, Paulo começa a ver a glória, Paulo começa a ver as coisas que os olhos não conseguem enxergar, Paulo começa a caminhar pela fé e não por vistas, e na vida cristã nós precisamos ser sinceros e verdadeiros, porque Paulo vai dizer no versículo 13, eu criei por isso é que falei, nós precisamos falar o que cremos, o que adianta dizer para a pessoa, tenha fé meu irmão, olha, confia em Deus, a cirurgia vai dar tudo certo, olha, o Senhor é contigo, você está passando por um problema na sua família, vamos orar para Deus cuidar dos seus filhos, olha, você está passando por dificuldades, por problemas de saúde, vamos orar para o Senhor encher de graça e cuidar cidade, e aí quando o problema é com você, quando a situação vem para o seu lado, você então fica incrédulo, como que a gente fala o que não cremos, eu preciso ensinar, eu preciso falar o que eu creio, se eu sei que os meus tempos estão acabando aqui, e se eu tenho a certeza da vida eterna, que o apóstolo Paulo vai dizer isso lá em 1 Coríntios capítulo 15, que se a nossa vida se limita apenas a este mundo, se nós não cremos que Jesus ressuscitou, a nossa pregação é vã, nós estamos perdendo tempo aqui, mas se eu creio, por isso eu falo, e como um vaso de barro frágil, é o poder de Deus que se aperfeiçoa, que age na minha vida, então para onde eu vou, eu prego essa palavra, e ainda que eu esteja no leito de enfermidade, eu prego para aquele enfermeiro, para aquele médico, para quem me visita, eu falo no que eu creio, se eu tiver com uma enfermidade, com câncer, se eu tiver com uma doença, Deus dEle, uma irmã ontem chegou para mim, falou pastor, ouvi a mensagem, há cinco meses, Deus levou minha filha, e eu sofro muito, porque o Senhor levou minha filha, e ela fez uma pergunta muito sincera para mim, corajosa, onde está a glória nisso? Naquele momento eu parei e falei Senhor, eis-me aqui um vaso frágil, só o poder é o Senhor que tem, as palavras vêm do Senhor de consolo na tribulação, e alguns segundos em silêncio eu me dirigi para essa senhora e perguntei para ela, depois que a sua filha partiu, o que tem sido importante para a senhora nesse mundo? Ela falou nada, depois de que a sua filha partiu, o que é o céu para senhora? Ela disse tudo, então respondi para ela, a glória está aí, Deus chamou sua filha para presença dele, mas está colocando no seu coração o maior desejo na sua vida agora de estar com ele, de sentir, de pensar na eternidade. Irmãos, eu estive no seminário na década de 90, em 96 eu fui aluno de grandes mestres, professor Carlos Osvaldo, Paulo França, pessoas que já estão com o Senhor. No terceiro ano do seminário, eu recebi um telefonema da minha família dizendo que uma sobrinha minha de seis anos, a caçula, tinha sido diagnosticada com câncer. Então eu corri para a minha cidade no Rio de Janeiro para estar com a minha família. Eu sei que falando isso, às vezes a gente pode achar que a gente sempre tenta dizer que não, mas dos meus sobrinhos, que são cinco hoje, são mais, mas naquela época, os cinco sobrinhos, aquela era a mais chegada do tio aqui. Eu amo todos, amava todos, mas ela era aquela que quando eu chegava ela corria para me abraçar. Tinha um negócio entre a gente, muito forte, eu com aquela menina, tão forte, quando eu vejo a minha filha hoje, cinco anos, eu lembro muito dela. Eu era um jovem de 23 anos de idade naquela época, há 20 anos isso aconteceu. E eu cheguei lá, os médicos decidiram realizar a cirurgia do tumor, ela não resistiu à cirurgia e faleceu dois dias após a cirurgia. irmãos, o seminário não me ensinou com relação à eternidade o que eu senti quando Deus levou minha sobrinha de seis anos. Aqueles grandes homens de Deus que sentavam para compartilhar da palavra conosco, nós jovens, muito usados por Deus, não me ensinou o que eu senti quando Deus levou minha sobrinha de seis anos. Falei assim, me leva também. Agora eu quero ir também, não quero mais ficar aqui, não. Eu quero ir também. Como está escrito, diz Romanos, capítulo 8, versículo 36, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Paulo está dizendo, olha, a gente sente esse peso da morte todo dia. A morte quando a gente se depara com ela. A morte quando nós vemos o mal agindo. A morte quando nós vemos pessoas morrendo. A morte quando nós vemos pessoas sofrendo. E quando nós sofremos, quando somos perseguidos, quando somos levados como ovelhas ao matadouro, a gente sente todo dia esse peso da morte e ao mesmo tempo a alegria e a glória. A gente sente a morte porque Jesus morreu, mas a vida eterna porque Jesus ressuscitou. e um vaso frágil como nós somos frágeis, vamos sentir a morte, a dor, a tristeza, a partida. e quanto maior for essa dor, maior será a glória de Deus agindo e permitindo você sentir mais de perto esse sofrer em Cristo. Paulo disse também em Colossenses capítulo 1 versículo 24 alegro-me quando sofro por vocês em meu corpo pois participo do sofrimento de Cristo. Ah, irmãos, que privilégio é participar do sofrimento de Cristo. O que muitos crentes não querem ter essa experiência hoje. Por isso, quero encerrar esse momento de reflexão com vocês nessa manhã lembrando que a prova do que você faz para o Senhor e ao próximo slide, por favor, não está nas condecorações que possamos receber aqui nesse mundo, mas sim nas suas escoriações. Guarde isso. A prova que você pode ter a certeza de que está fazendo a coisa certa para o Senhor, não é não. Isso é muito difícil se nós estivermos de acordo com o Evangelho, com a palavra de Deus. Está sendo muito difícil um filho chegar para um pai, para uma mãe e dizer mãe, olha, a senhora mandou bem. Se você confrontá-lo com a Bíblia, se você chegar para o seu filho, sua filha, não se separe, não abandone o seu marido, cuide do seu filho, não é porque é o meu neto, é a palavra de Deus que está mandando, cuide do seu filho. Sabe o que você vai sentir no corpo? Escoriações. Tem filho que diz, olha, não quero nem ver a senhora na minha frente, pai, não quero nem papo com o senhor, lá vem o senhor com sermão. Tem uma senhora lá na igreja, do grupo da terceira idade, que é a minha secretária, os irmãos chamam de minha secretária, põe os nomes do passeio, faz tudo. Uma senhora idosa, ela teve um câncer, retirou a mama, passou por quimioterapia, anos de tratamento, foi curada do câncer, aí a filha dela, casada com neto, decidiu separar do marido. E ela, uma mulher temente a Deus, crente, filha afastada, sem nenhum interesse em ouvir a palavra de Deus, filha, vem conversar, filha, por que você vai separar do seu marido? E nem ele quer te deixar, olha, volte seus olhos para o senhor, filha, eu quero te ajudar, não é essa a vontade de Deus, a separação de vocês. A filha ficou tão revoltada com a mãe, tão revoltada com a mãe, que ela chamou a neta dessa senhora e falou, a partir de hoje, nós não vamos mais frequentar a casa da vovó. Quando elas moram na mesma rua, a filha passa do outro lado da calçada, ela atravessa a calçada para não andar na calçada da mãe. E essa senhora chegou para mim e falou assim, pastor, meu câncer não foi nada, meu câncer não foi nada, pastor, a minha dor agora, a minha morte agora, pastor, é ter uma filha que me despreza, uma neta que está proibida de falar comigo, porque eu disse para minha filha, filha, não abandone o seu marido, diz a palavra do Senhor. E eu disse para ela, minha irmã, são as escoriações, pastor, eu estou morrendo, pastor, estou morrendo por dentro, a minha filha não me aceita mais, e a minha neta é proibida de falar comigo, e eu disse para essa senhora, minha irmã, são as escoriações, esse sofrimento, minha irmã, creia, virá a glória do Senhor sobre esse sofrimento, há consolo do Senhor sobre essas tribulações, somos vasos de barro, a senhora fez o seu papel, continue amando, dobre os joelhos por sua filha, clame ao Senhor pela vida da sua filha, porque assim como em Galatas, capítulo 6, versículo 17, Paulo vai dizer de agora em diante, que ninguém me perturbe com essas coisas, é mais ou menos assim, para de me encher a cabeça, eu não estou nem mais aí, não quero nem mais saber dessas coisas, que ninguém me perturbe não, sabe por que? Paulo responde, pois levo no meu corpo cicatrizes que mostram que pertenço a Jesus, meu irmão, minha irmã, vasos de barro que Deus usa, carregam no corpo cicatrizes, e essas cicatrizes são tão fortes, tão marcantes, que chega uma hora que você fala assim, olha, não me enche mais a paciência não, sabe, vai procurar tua turma, vai procurar tua turma, eu tenho mais o que fazer, eu sirvo a um Deus vivo, eu carrego aqui, no peito, no corpo, cicatrizes do evangelho, porque eu quero levar Deus a sério, e o que precisamos fazer, agora, orar, porque a luta é grande, e como Paulo vai dizer, não, não vamos desanimar, não vamos desfalecer, não vamos entregar os pontos, estamos cansados, levamos rasteira, está pesado, eu só quero ir para o céu, não vejo a hora de encontrar com meu Deus, mas enquanto eu estou aqui, não vou desistir, e por isso, vamos orar, convida aqui o grupo, que vem aqui à frente, para nós estarmos orando, enquanto o grupo se aproxima, um irmão fez um pedido de oração, vou pedir para que ele compartilhe esse pedido,